Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Maki, galera, bem-vindos de volta a Cartel Taikon aqui no canal do A, com mais prazer ver vocês comigo. E galera, agradeço demais pra todo mundo que tá acompanhando a série até aqui, e se você gosta daquela série, por favor, galera, deixa o like aqui, que isso faz muita diferença pro YouTube perceber que o vídeo tem relevância, tá bom? E além disso, se você quer deixar alguma sugestão, se você acha que eu tô fazendo alguma bobagem aqui, se você acha que a gente deveria aumentar nossas fazendas e tudo mais, por favor, deixa aqui nos comentários também, que eu vou tentar sempre responder vocês, tudo bem? Galera, é o seguinte, tá? Existem algumas coisas que eu quero mostrar aqui pra vocês. A primeira coisa é, nós esquecemos de colocar um tenente aqui na cidade, então nós estamos perdendo o controle dela, então por conta disso, tá? Eu vou recrutar um tenente aqui, vamos recrutar um, eu já tinha olhado alguns aqui, o melhor é esse cara aqui, ele vai ter muito poder de fogo, tá vendo? Bom, não igual o outro, mas vai ter muito poder de fogo, e ele também é gratuito, então eu quero recrutar esse tenente aqui, por favor, por favor. Esse tenente aqui tá grátis, venha pra cá, aqui, não consigo clicar, certo, cliquei, perfeito. Vai pra lá e fique lá, eu posso, inclusive, ter um outro tenente grátis aqui também, que esse cara aqui, ele tem muito poder de fogo, mas ele ajuda oficina e coisas desse tipo. Não sei exatamente como evoluir esse cara. Como ele é gratuito, vou pegar. Um tempo que eu não vou pegar, tá bom? Cumprindo solicitações, beleza, os transportes estão aqui, beleza, ok. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, galera, é o seguinte, aqui em Puerto Roja, tá? Vamos nas propriedades, eu tenho um centro de pesquisa, e isso é maravilhoso, porque nós podemos evoluir as coisas agora, tá? E como eu disse pra vocês, tem muita coisa aqui pra gente fazer, e agora o dinheiro limpo, ele entra em cena, tá, galera? Porque pra pesquisar coisas, você precisa exatamente de dinheiro limpo. A primeira coisa que eu vou pesquisar aqui vai ser a estrada, e depois, provavelmente, eu quero aumentar, eu quero evoluir nossos armazéns, tá? O armazém faz muita diferença evoluir, tá bom, galera? Então, vamos primeiro na estrada, eu acho que a estrada já é um grande up pra gente, deixa eu apagar aqui um pouquinho, beleza? Deixa a coisa acontecer, e ok, eu preciso juntar um pouco de grana, tô meio sem dinheiro aqui, tá? Pra gente fazer lavagem e tudo mais, o problema é que eu vou ser investigado daqui a três dias, então, deixa o tempo passar aqui, cara, eu tenho muito ópio armazenado. Ah, não aqui, hein? Aqui eu tenho bastante, seria bom evoluir a oficina pra nível dois, mas pior que eu não tenho ela pesquisada nem nível um, esse lugar aqui eu tive que parar, tá? Tive que parar esses dois lugares aqui, porque o armazenamento disso aqui tava ficando lotado, e você tá fazendo as entregas pra mim, né? Mas você tem que fazer venda de ópio, não venda do que você tá fazendo aqui, mas tudo bem, tá? Então, por enquanto, nossa única fonte de renda tá sendo o porto aqui, tá, galera? Deixa isso acontecer, o que rolou? Venda de ópio, eu já completei a missão? Como? Eu quero encontrar com seus contatos, peraí, eu quero ler, sai da frente. César observa engravatados entrarem em um carro com janelas escuras. Ele pega o telefone e diz com o número que sabe de cor. Alô? Olá, Miguel, acabei de me encontrar com seus contatos. Eles pareceram satisfeitos. Ah, sim, os negócios foram sucessos. No entanto, César, temos outro problema. Receio que seja uma questão de pagamento. Pagamento? Você acumulou uma boa dívida, camarada. Entre seu tempo na residência, o dinheiro para a empresa de táxi e, é claro, o negócio com meus compradores. Muito engraçado, senhor. Mas eu supervisionei toda essa venda, merecia o dinheiro. As suas impressões digitais podem estar no dinheiro que construiu esse império, mas ele é meu. A voz de Miguel estremece. Me dói bastante fazer isso e sugiro que não tente me entregar às autoridades. Um padre costuma receber confissão mais completas do que qualquer policial, César. Há uma solução simples. Pegue meu dinheiro. Pague meu dinheiro e estaremos quits. O que você me diz? Você precisa matar o Miguel? Ou eu tenho que quitar a dívida? Hã? Galera, que interessante. Que interessante, caramba. Quitar a dívida, provavelmente eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo aqui. Agora, matar o Miguel? Eu estou querendo ir na segunda opção. Porque a primeira, provavelmente eu tenho que continuar fazendo o que eu tô fazendo. O que vocês gostariam, galera? O que vocês prefeririam que eu fizesse? Vamos pagar a dívida, vai. Vamos pagar a dívida. Você terá seu dinheiro, Miguel. Não precisa derramar sangue. Veja que tem bom senso, meu amigo. Não me decepcione. De repente, houve um leve clique e a linha do telefone fica muda. Tá, então... Bom, o pior é que ele continua trabalhando pra gente, né? Eu tenho... 50... Eu tenho que ter 50 mil dinheiro limpo nas mãos. Ok. Eventualmente isso vai acontecer. Deixa essa investigação aqui acontecer, galera. Aí nós vamos ativar, tá? Nós vamos ativar. Esse cara que eu tô pagando com dinheiro limpo, né? Eu acho que seria melhor pagar você com dinheiro sujo. Porque dinheiro limpo agora é bem... Bem valioso pra gente. Como é que tá aqui? Tá ok, hein? O pior é que o cara, né? Ele ameaçou. Ele ameaçou o Miguel. E ele continua aqui. Ah, galera. Deixa eu renomear esses caras aqui, né? Você vai ser o senhor Wolf Bullion. Perfeito. E esse cara de cá vai ser o senhor... Deixa eu pegar um sub lá do Twitch, galera. Um segundo. Não, galera. Eu decidi pegar um membro do canal, tá? O senhor Kelson Pereira. Ele já é membro do canal, já tem um tempo. Então, deixa eu colocar o nome dele aqui, tá bom? Então, o senhor Kelson tá aqui. E é isso. Deixa as coisas correrem. A investigação acabou. Beleza. Então, ativei de novo. Tranquilo. Por favor, você... Não. Eu quero colocar isso aqui como destino. Perfeito. Vamos reativar isso aqui. Maravilhoso. Deixa o caminhãozinho entregar lá. Você... Interrompe isso aí. Porque sua venda tem que ser de ópio, não. Do que você está fazendo. Crap. Vou perder 20 daquelas mercadorias lá. Porque quando ele para aqui, ele simplesmente perde a mercadoria. Certo? Entregar. É. Perdeu. Já era. É a vida. Vocês bobagem. Entregar. De fato, eu perdi. Não. É como se ele tivesse entregue. Que coisa? Pera. Isso é um bug do jogo. Isso é um exploit. Vamos entregar ópio. Aqui. Olha lá. Pronto. Continua fazendo a venda. Pera. Está errado. De novo está errado. Deixa eu cancelar isso aqui. Deixa esse cara vir para lá. Você está dormindo aqui. Ah... Move para cá, vai. Oh crap. Olha, é isso que eu queria. Tudo bem. Veio para cá o negócio? Não. Dessa vez não veio. Hum... Interestem. Peraí, interestem. Você está com a pista de pouso em armazém. Então, em teoria, era para você estar buscando a grana aqui. E você está, né? Chegou aqui. Beleza. Não é isso que eu quero. Eu quero que você venha para cá. E daí você comece a fazer a venda. É isso que eu quero. É isso que eu quero. A gente está fazendo bastante dinheiro sujo. Que é bom. Como é que está a manutenção aqui? Aqui tem uma grana. Aqui tem outra grana. Vou esperar a galera entregar mais dinheiro para cá. E daí a gente pode... Não. Tem um pouco dinheiro aqui ainda. Muito do meu dinheiro está aqui dentro da pista. Não. Está onde? Está chegando. Estava aqui no porto. Ok. Então, agora sim, Miguel. Agora sim. Vamos fazer uma venda. Entregue 300 unidades de ópio. 30% mais. Bem bom. Então, você vai entregar ópio aqui. Pronto. É isso. De 22 em 22. Isso aqui tem um armazém até decente. Vamos deixar as coisas acontecerem. Enquanto isso, nossa pesquisa aqui da peça de cascalho está acontecendo. O cara aqui está parado. Não é problema nenhum. Gratuito. E você está tranquilamente aqui. Galera, enquanto as coisas estão acontecendo aqui, porque realmente agora eu só tenho que esperar acontecer. Olha só. Na pesquisa tem várias coisas para se fazer. Primeira coisa é, se não me engano, tem alguma coisa que a fazenda nível 2 produz que a fazenda nível 1 não produz. Ah, está aqui. Café e Cannabis. Está vendo? Então, se eu quiser fazer essas duas coisas, eu tenho que evoluir a fazenda. A mesma coisa para o nível 3, coca e galinha. Está vendo, galera? Então, isso vai mudando. A plantação aqui, por exemplo. A plantação nível 1, vegetais. Nível 2, Cannabis e café. Nível 3, coca e galinha. Qual é a diferença de fazenda com plantação? Eu vou perguntar isso aqui. Seria nível 1 ainda que eu deveria pesquisar. Cus de manutenção 9, vegetais e ópio. Não sei qual é a diferença. Eu não tenho plantação, na verdade. Cus de manutenção 17. Opacidade de armazenamento 150. Opacidade de armazenamento 38. Está bom. Então, a plantação é maior. Ok. Tem os armazéns também. O armazém, ele só aumenta o tamanho do caminhão. O caminhão vai de pequeno para médio. O raio de serviço aumenta. Não, o raio de serviço não muda, na verdade. O raio de serviço não muda. Os destinos mudam. Está vendo? Eu vou ter mais um destino se eu tiver armazéns nível 2. A manutenção sempre sobe e tudo mais. O suporte a secade aqui é a mesma coisa. O secade é para fazer Cannabis, tá, galera? Eu preciso disso aqui se eu quiser, de fato, vender Cannabis. Então, isso aqui também tem o custo de manutenção, etc, etc. O laboratório é a mesma coisa, né? Se você quiser pesquisar o transformador de capacidade de armazenamento, custo de manutenção, mas também aumenta o seu poder de pesquisa, tá? Se você for evoluindo no laboratório. A oficina, você tem que ir evoluindo ela também para você ter destinos extras, ter mais armazenamento e tudo mais. Mas a oficina continua sendo a oficina. A indústria química, eu vou produzir ácido hidroclor lírico. Salvo engano, eu preciso desse ácido para produzir cocaína, tá? Então, tem tudo essas coisas aqui que você tem que prestar atenção. Pista de pouso eu nunca fiz. Confesso que eu nunca fiz, não sei como funciona. Não sei se eu posso construir em qualquer lugar e tudo mais. A residência aumenta também o tamanho dos caminhões, destinos, etc, etc. E aqui as estradas que estão quase prontas, né? Eu deveria ter despausado e deixado a coisa corrente. Mas eu resolvi pausar o jogo para explicar isso, galera. É nóis, tamo junto. Beleza, deixa as coisas correndo aí. Como é que tá aqui? 178. Tá, eu vou ter que entregar mais um pouco aqui. Quanto de... Ah, não tenho nada lá. Não tenho nada lá. 2.600 de dinheiros. Eu tenho 56 mil aqui. Interessantíssimo. Tá, eu vou ter que cortar... Eu vou ter que cortar um pouco dos destinos aqui. Deixa eu ver. Na verdade, eu não preciso. Você vai entregar a grana... Aqui. Isso aqui é onde eu faço a maior parte da lavagem, né? Ok. Entregou 12 mil lá, beleza. Ativa de novo. Deixa o negócio acontecendo. Vamos encher lá, 30 mil. Colocar 30 mil lá e depois eu coloco no outro grupo. Ok? Como é que tá aqui? 23 mil. Pode tragar o resto. Traga o resto. Ah, hum... Não cabe mais 12 mil lá. Tá zoando, pô. Tá zoando, né? Torrompem. O cara só leva de 12 em 12 mil, pô. Aquilo ali não é saudável. Não é saudável. Move pra cá. Tô pagando bastante dinheiro pra você. Move pra cá. Entrega grana do outro lado. Tá. Chega, né? Mas é mesmo que ele já tá vazio. Que cabe até bastante. Beleza. E agora interrompe a entrega. Move pra cá. E a gente vai entregar mais um pouco de dinheiro aqui. O problema é que isso aqui é o maior armazenamento e é o que faz mais lento. Dois dias, 600. Isso aqui eu não sei. Ok. Beleza. Eu quero que você entrega grana. Uma vez aqui. Interrompe a entrega. E beleza. Deixa isso aqui agora trabalhar. Let's go. Perfeito. Ok. Então, isso aqui em dois dias faz 1.800. Isso aqui em dois dias faz 600. Então, não faz sentido nenhum deixar mais grana ali, né, galera. Você, por favor, move pra cá. Isso aqui é 50% mais lento. Tá. Agora entrega grana aqui. Entregou uma vez, né? Eu acho. Entregou. Uns 3.000. 12.000. Entrega mais uma vez. Entregou de novo. Boa. Lutou de grana lá. Crap. Interrompe. Move pra cá. Entrega grana de cá. Beleza? Interrompe. Daí move pra cá. Perfeito. Quando eu precisar, eu repasso o dinheiro desse lado pra cá. Se bem que eu acho que eu tenho um outro esquema de lavagem desse lado. Que faz 5.800 por vez. Deveria colocar dinheiro lá também. Então, você, por favor, move pra cá. E vamos entregar uma grana lá. Ok, ok, ok. Vamos mais rápido. Tranquilo. Chegou. Vamos entregar uma graninha. Aqui no cerco. Entrega lá que é nóis. Ainda tenho 12.000 aqui pra pagar as manutenções e tudo mais. Tá tranquilo. Tá de boa. E eu não precisei mudar os destinos da minha residência. Você tá voltando? Ok. Vamos ativar isso aqui. Uau, mas a manutenção disso aqui é bem alta. Eu acho que você já tem que parar, tá? Porque senão a gente vai ficar sem grana. Interrompe. Tá bom. Era só isso que eu queria que você fizesse. Você ainda tá pegando um ópido aqui e vendendo lá, né? Tá tranquilo. Cara, essa pista aqui deve estar lotada. Tá, chega, né? Chega de levar ópido lá pro outro lado. Ah, talvez não. Cara, só essa produção aqui, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma plantação. Isso aqui é uma fazenda. Tá bom. Então a plantação, de fato, produz bem mais, né? Produz de 8 em 8, que produz de 2 em 2, em 14 horas. Definitivamente a plantação produz mais. Eu evoluí as estradas e acabei esquecendo de evoluir elas aqui, né, galera? Vamos evoluir elas aqui. Beleza. Bem importante aprimorar essas entradas aqui também, porque elas fazem... Elas dão um belo... Uma bela atrasada nas coisas. Vocês vão ver como isso aqui vai melhorar, galera. Isso aqui vai melhorar de forma insana. Olha só. Agora eles andam muito mais rápido ali. Faz muita diferença. Ok, 17 mil. Eu devia trazer um pouquinho mais pra cá. Os caras, mas a manutenção daquilo ali é muito alta. Pega uma grana lá. Pega lá. Ainda sobrou uma graninha aqui, né? Sobrou. 8 mil. Oh, crap. Fala sério. Investigação. Interrompe a entrega aí. Estava quase completando. Tá, eu tenho 90 óbvios aqui. Você, por favor, para isso aqui. Você, por favor, para isso aqui. E você entrega o óbvio aqui. Será que vai dar tempo? Principalmente não sei. Por garantia, você também entrega o óbvio aqui. Por garantia, né? Vou perder... Vou ir perdendo o controle aqui, mas... Pera. Você interrompe isso aqui. Não posso ficar sem grana. Beleza. Então agora eu tenho dinheiro nos 3 lugares onde eu estou fazendo lavagem, né, galera? Tenho dinheiro ali. Tenho dinheiro aqui. Uma graninha, 20 mil. E aqui eu tenho 19. Perfeito, ok. Deixa as coisas acontecendo. Enquanto está balanceado. Isso está ok. Você vai ter que interromper isso aqui. E você vai embora. Perfeito. Na hora que você estiver aqui próximo, eu vou interromper a sua entrega. Que pena. A gente estava quase completando a venda. Um dia restante. Algumas horas restantes. Grana vai chegar. Chegou. Acho que dá tempo de buscar, né? Interrompe a entrega. Tá. Eu vou precisar entregar essa grana aqui. Porque se a grana está aqui também, ainda me dá problema com os policiais. Tá bom, galera? Porque ainda não está... Ainda está no controle. Está tranquilo. Você, por favor, mova-se para cá. E você pode interromper também. Vem para cá. Para manter a ordem nesse lugar. Tranquilo. Quanto de grana eu tenho aqui? 10 mil. A gente está fazendo a lavagem aqui, né? Para a gente conseguir os 50 mil. E pagar a nossa dívida, né, galera? E pagar a nossa dívida. Eventualmente a gente vai conseguir. Deixa a investigação acontecer. O senhor Vantelfo está aqui protegendo o lugar. Tranquilo. Cara, 4 dias. 4 fucking dias de investigação. Eu tenho a impressão que eles têm aumentado o tempo de investigação. Nem estou zoando. Eu realmente acho que eles aumentaram. Quanto que eu tenho aqui? Você pode continuar produzindo, eu acho. Produz um pouco mais aí. Não tem problema. 3 dias restantes. Isso demora 14 horas. O cara produz muito, né? Pior é que produz muito. Como é que está isso aqui? Está insano. Tem muito ópio em vegetal aqui. Talvez. Vamos para cá. Começa a entregar ópio em vegetal aqui. O que que está rolando? Departamento na corte restringiu temporariamente a importação de um certo recurso para a fronteira. Lato de eventos, né? Desação do departamento na corte. Recursos vegetais. Recursos específicos serão confiscados na chegada. Sério? Porra, meu. Tá. Deixa eu esperar esses dois dias aqui. Eu já volto com vocês, galera. Ok. O Miguel veio falar comigo. César puxa a bola da camiseta. O dente soar com o cigarro sem os intrusentes. Ele tenta freneticamente encher a mala com papéis soltos, documentos falsos e dinheiro. Enquanto isso, fica murmurando para cima. Ô mãe do mundo encarnado, não ignore minhas preces. Pela sua misericórdia, eu sumi e respondo-me. Ele diz até a luz no corredor, mas se depara com a silhueta de dois homens. Eles pegam a bolsa, o telefone e até o cigarro dele. Tomam um pouco de dinheiro que restavam dele antes de espalhar os papéis no chão e jogar o cigarro em cima para queimar. Através da fumaça, César agora, ensanguentado e abatido, avista outra silhueta, mas reconhece a voz como ver um rosto densa, suave e agradável como um café recém passado. Perdão, César. De verdade. Preciso de um parceiro confiável e não do cachorro para ser treinado. Tenho grandes planos para o cartel. Na verdade, eles começam hoje à noite. Mas, nesse momento, estou aqui para acabar com você. Devo isso a você e, ao contrário de algumas pessoas, eu pago minhas dívidas. Oh, não! César Gachete, vulgo Guzanito, morto por um familiar de manhã. O corpo foi encontrado ainda na cama com um rosto azul e preto, os olhos bem abertos. Ok. Ok. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer a lavagem de dinheiro ao tempo, galera. É isso. Tá bom. Tá bom. Essa foi a campanha, né, galera? Galera, eu realmente espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, deixa aquele like. Deixa nos comentários aí, pedindo por mais episódios. De repente, eu posso trazer mais uma série onde nós vamos jogar o modo sandbox. E no modo sandbox, nós somos muito mais livres para explorar todos os outros recursos do jogo. Para vender os outros tipos de coisas. Enfim, dá para fazer muito mais coisas no modo sandbox, tá bom, galera? Então, se você está interessado, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer para vocês. Tá bom? Seu império teve uma perda enorme, mas não é o fim. Não permita que seus inimigos fiquem iludidos. Promova o seu melhor tenente, a subchefe e volte aos negócios. Dá para fazer isso, né? Os caras ali morreram. Aí eu tenho que pegar... Posso promover o Miguel. Vamos promover ele. Dá para promover? Não, não dá. Eu tenho que escolher um privilégio. Lavar o dinheiro visada. Acesso à secadora. Lavar o dinheiro visado. Ok. Poder. Promove aí. Pronto. É isso. Então, agora você é o subchefe. Miguel está no saguão, mas é uma grande residência e muito desgajado. Não sei o que. Na borboleta dourada. Meu amigo, você faria esse, por favor? Com certeza, subchefe. Ele está conversando com ele mesmo. Muito bom, muito bom, muito bom. Acho que é um glitch no jogo aqui também, galera. Acho que é um glitch no jogo. Puerto Roja. What? Isso aqui está tudo confiscado. A missão adida fracassou. César foi morto. Forçaram Felipe e Norman a parar. A nova missão recebida vai ficar as 10 estrelas. Produce a unidade de cocaína. Galera, eu realmente vou encerrar, tá bom? Se vocês têm interesse, eu posso trazer mais episódios no Modo Sandbox. Acho que isso vai ser um pouco mais interessante, um pouco mais imersivo para a gente. Ok? Aquele abração no Aka. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau.